MOPC LINGUÍSTICA Hoje você já fala por apenas cerca de 600 mil pessoas No extremo sul da Rússia, em parte da República da Geórgia É a língua ossética A língua ossética é uma língua irânica Falada na região autônoma da Ossétia do Norte Que fica na Rússia E a Ossétia do Sul, que tecnicamente seria a da Geórgia Mas foi tomada e administrada na prática pela Rússia atualmente Os Ossétias são falantes de uma língua fenomenal Que ela é a única sobrevivente de um antigo ramo das línguas irânicas As línguas irânicas, como a gente sabe, é o ramo de línguas que inclui o antigo persa Falado desde a antiguidade, na região que é o Irã Até o persa moderno, que ainda é falado no Irã até agora Aliás, eu tenho um vídeo sobre o persa e as línguas irânicas aqui Assista o vídeo que vai formar uma base para vocês entenderem esse vídeo aqui Eu tenho também um vídeo de curdo A língua curda é uma das línguas irânicas Parente do persa Falado aí por regiões do Oriente Médio Turquia, Síria, Irã Eu tenho também um vídeo das línguas do Afeganistão Onde eu menciono também as línguas irânicas do Afeganistão Como o pasto Só que essas línguas são mais esse ramo que está na região mais ao sul Embora o pasto seja já no ramo oriental O curdo e o persa são no ramo ocidental O ramo oriental inclui não só o pasto, que é derivado do antigo bactriano Como também as línguas cíticas O antigo ramo cítico Das línguas irânicas que era falado por toda a região da Ásia Central Até a Europa Oriental, na verdade Até a região da Ucrânia atual Até a Idade Média, toda essa região do Cazaquistão, sul da Rússia Até o rio de Nieper, ali mais ou menos, onde é Kiev Até um pouco mais no ocidente Até nos Balcãs, na verdade Eram habitados por citas Citas e seus povos aparentados daquele mesmo grupo Que eram os Sármatas, Massagetas E os antigos Alanos Os Alanos chegaram, na verdade, no final da antiguidade E invadiam a Europa E estabeleceram o reino na Península Ibérica Onde é Portugal e Espanha Então nós aqui no Brasil Que somos ascendentes de portugueses, em grande parte Também de espanhóis, em certa medida Se você tem ancestrais portugueses e espanhóis Você tem, talvez, uma ancestralidade alânica Irânica desse reino Dos Alanos, na Península Ibérica Que depois foi invadido pelo Visigodos E deixou eles existir Aliás, assistam o vídeo de língua gótica Língua dos Godos, dos Visigodos Tá aqui no canal também E os Alanos É um grande povo ali dessa região Que invadiu a Europa E depois foi conquistado pelos Visigodos Mas continuou existindo lá na Europa Oriental E os Alanos acabaram sendo, na Idade Média, empurrados para o Sul Pela invasão dos eslavos Os eslavos foram se expandindo na época medieval Em direção a, não só aos Balcãs Formando os sérvios, os búlgaros Mas em direção a Europa Oriental Tomando o espaço Que era dos povos cíticos Os citas eram o principal componente Desse grupo étnico Das línguas irânicas orientais cíticas Que, junto do Bactriano Que era a língua do Afeganistão Que deu origem ao Pártico Moderno Que também era representado pelo Avéstico A antiga língua veste Que era a língua que tralou Nas escritas sagradas do Zoroastrismo Mas isso é uma coisa de 4 mil anos atrás, né? Também tinha a antiga língua dos Sogdianos A língua Sogdiana Que era falada na região da Sogdiana Que era a região hoje O Tadjiquistão O Uzbequistão E que hoje tem um descendente naquela região Alguns outros descendentes menores Inclusive o Yagnob Que é uma língua irânica Falada no Tadjiquistão Talvez eu faça um vídeo Sobre essa língua Extremamente perdida Falaram poucas pessoas Naquela região Mas um parente distante A do Assético Então os eslavos Foram conquistando a Europa Oriental E foram expulsando Também os turcos Foram conquistando a Ásia Central Na mesma época Nessa época medieval Por volta do Entre o ano 500 e o ano 1200 Houve um grande Um grande encolhimento Dos povos irânicos Que foram sendo Absorvidos pelos eslavos Absorvidos pelos turcos Então Foram caramês restritos Mas até que ficaram encostados Ali no sopé Dos Cáucasos E viraram Os alanos Basicamente era a etnia alana Que tinha sobrado Nessa época medieval Os alanos foram sendo Empurrados ali Ficaram restritos E acabaram Se tornando os ossetas Atuais Os ossetas Que são Em sua maioria Cristãos ortodoxos E que formam Uma das minorias étnicas Não tão grande Assim é grande Mas não é tão grande assim Tem cerca de Como eu disse 600 mil Membros Mas é uma língua A língua deles Usou o alfabeto cirílico Similar ao do russo E Acabou ficando restrita Essa região E fez parte Do império russo Quando a rússia Se consolidou Como império O cálcaso Foi conquistado Pelos russos A partir do século XVII XVIII E depois A não soviética E até hoje Faz parte da rússia E um pedacinho O sul da Ossétia Faz parte da geórgia Mas como eu disse Já foi conquistado De novo Pela Rússia Então aqui a gente vê O mapa das línguas irânicas Boa parte do que está aí Eu já expliquei Mais ou menos A distribuição Das línguas irânicas A gente vê que o Ossético É descendente do Alano Que era uma língua irânica oriental Ali Palentado também O Sogdiano O Gnóbio O Pártito E mais distantemente É o Persa A distância Entre uma língua Como o Ossético E o Persa Moderno É menor Do que existe Entre o Português E o Romeno Bem menor Afinal São línguas Que estão mais ou menos Uns 3 mil anos Pelo menos Separadas Uma da outra O ramo cítico Já era um ramo Que já era visto Como separado Dos Persas Os cíticos falavam Uma língua separada Do Persa Já na época Da Persa antiga Na época Do Império Persa Do Império Aquemênida Os cíticos Invadiam até o Egito O Império Aquemênida Pelos cíticos Nessa antiguidade Aquemênida Aí estou falando De 25, 26 séculos atrás 24 séculos atrás Mais ou menos Houve uma invasão Do Oriente Médio Dos cíticos Que desceram Que nem doidos Ali Fando até o Egito Então os cíticos Eram uma grande força Embora não tivesse Uma língua escrita Não fosse um povo Dito civilizado Eles eram semi-barbáricos Não tinham Uma língua escrita Não tinham Um governo centralizado Eram mais cavaleiros E nômades Que viviam naquela região Da estepe da Ásia Central Da estepe pôntica Da Ucrânia Mas eles Eram uma grande E tinha que continuou existindo Até os tempos BGV E os cíticos Da região dos Balcãs Com a cristianização Do mundo helênico Do mundo romano Ali também Eles se cristianizaram E um dos cíticos Mais famosos Foi o criador Do nosso calendário O calendário ano domine O calendário que Se baseia no nascimento de Jesus Coloca o ano 1 Como o ano do nascimento de Jesus Esse calendário Esse calendário foi criado Por Dionísios Exíguos Dionísios Exíguos Era um monge De origem cita Da região Hoje que é Da região de Dobruja Ali que é da Raumênia Entre o Rio do Anúbio E o Mar Negro Aquela região ali Era a Cítia Menor A Cítia Menor Era uma expansão Dos citas Em direção aos Balcãs Ao norte Ali dos gregos Depois aquilo foi sendo Romanizado Virou nos romenos Ali E mais pro sul Virou a Bulgária Que é um país eslavo Originalmente tinha sido Invadido pelos turcos também Os búlgaros eram Os bulgares eram turcos Originalmente Mas ficaram Com o tempo Foram eslavizados E se tornaram Os búlgaros atuais E os citas Os citas menores Desapareceram Mas nosso calendário Tudo bem que se fala Em que ano nós estamos O primeiro cara que pensou Nesse sistema de contagem De ano Foi o cita Embora eu não sei Se ele falasse realmente cita Porque naquela época Que ele criou isso Foi lá pelo Ano 800 Depois de Cristo Mais ou menos Essa região Estava fortemente Helenizada Então talvez ele falasse Só grego E fosse um cita Menamente Ético Não se sabe Exatamente Dionísios Exíguos Criador do calendário Anondobini Então aqui As línguas irânicas Tem vários vídeos Sobre elas Sobre as línguas Arianas em geral Indo-ariano Ou indo-iraniano Notem que o termo iraniano É uma evolução Do termo ariano Ariano Iraniano Iraniano é só a versão Moderna do termo antigo Ariano Que era o termo Que esses povos Chamavam A autodesignação Desses povos Que iam desde a Pérsia Antiga Até a Índia Até a região Do Rio Ranges Até os Himalaias Que foi uma invasão Dos indo-europeus A gente não sabe Como os indo-europeus Chamavam Mas esses povos Que perfazem O que a gente chama De persas Indianos Afegãos Curdos Sitas Bactrianos Sogdianos Alanos São povos Do ramo irânico A oeste Do Rio Indo Que é esse rio Que passa pelo Paquistão O que hoje é o Paquistão Atualmente A região a oeste As antigas línguas arianas Evoluíram Para o que a gente chama De línguas iranianas E a leste do Rio Índio São as línguas indianas Ou chamadas de indo-áricas Ou indo-arianas São as línguas arianas da Índia Que em grande parte Derivam do que Devia ser a versão coloquial Da língua que a gente chama De sânscrito Sânscrito é um termo Em ariano antigo Que significava cultivado Culto Erudito Composto Artificial Sânscrito significa Cultura essencialmente As línguas iranianas Sânscrito é cultura Essa língua culta Ariana culta A gente chamou de sânscrito Tem o védico também Que tá chamado de sânscrito Védico Mas ninguém chamava de sânscrito Ninguém falava Ninguém se chamava de Eu tô falando sânscrito Porque essa língua era viva Depois foram dando esse nome À medida que essa língua Foi só cultivada Mas a língua coloquial Foi evoluindo Em direção às línguas Da Índia moderna O Pali Era uma língua antiga Da época de Buda Que foi a língua do budismo Também era ariana Mas eu tenho vídeos Falando sobre essas línguas Aqui em bastante abundância Podem procurar Inclusive Um vídeo muito popular Aqui Que é Quem eram os arianos Esse nome ariano É muito Usado Em várias teorias Malucas E eu tenho um vídeo Que explica O que é Essa confusão Então aqui a gente vai Vendo os mapas Aqui Esse mapa mostra A expansão da Sítia Desde a Europa Oriental Desde a Ucrânia Até da Hungria E dos Balcãs A Sítia Menor Que era nos Balcãs Até a Ucrânia Sul da Rússia Cazaquistão Indo até a Mongólia Tudo Sítia É conhecido como Sítia Na Idade Média Muitos mapas Muitos mapas Mostram ali Como Sarmátia Então até a Rússia Antes de ser eslavizada Naquele período De pré-eslavização Medieval A Rússia A região da Rússia Era também conhecida Como Sarmátia A região dos Sármatas E até houve um rio Um reino Indocítico Os Indocitas Era um reino de citas Que invadiu O Noroeste Da Da Índia A região onde é O Paquistão O Panjab Ali até o centro Indiano Até onde é O Amazonas Nobadele Todo o Noroeste Até mais ou menos O sul do Afeganistão Chegou a ter um reino Cítico Nessas épocas Antigas Então a Índia A Índia já fosse Já fosse habitada Esse norte A Índia já era habitada Por parentes Distantes dos citas Os Ospaus arianos Tinham conquistado a Índia Em tempos bem mais antigos A conquista ariana Do sul da Ásia E ocorreu Por volta do ano 2.500 3.000 a.C. Mais ou menos E os rastros Da presença Cítica Ou cética Alana Na Europa Estão até agora Nos nomes dos rios Vários nomes dos rios Da Europa Oriental Tem um componente Don ou Dan Esse componente Don ou Dan Que a gente vê em Danúbio A gente vê em Donets A gente vê no próprio rio Don Que fica na Rússia A gente vê O componente Dan Que significa rio Ou água Nessas línguas Então muitos rios Tem esse nome aí Danúbio Donets Don Porque vem Do termo antigo Que até hoje Em Ossético A palavra pra rio é Don A palavra pra rio e água É Don em Ossético Aqui a gente vê o mapa Da Ossétia moderna Todo esse povo Que um dia foi tão Predominante nessa região Ficou restrito A essas duas regiõezinhas Pequenas Os Ossetas do norte Os Ossetas do sul A língua Ossética Tem também Um chamado dialeto Ossético Chamado Digor O Digor É um tipo de Osseta Um pouco diferente Seria uma língua a parte Já Premece uma gramática separada Eu tenho uma gramática Eu tenho uma gramática De Digor Aqui Eu tenho a língua Ossética Que é o Irone E tem a língua Ossética Digor Que é uma outra Bem parecida Só que já Com algumas evoluções E tinha um outro Terceiro dialeto Que se extinguiu Recentemente Ossétia do norte Capital Vladikavkaz E Ossétia do sul Na Geórgia Mas nominalmente Subnomínio russo Aqui a gente vê algumas fotos De como é Vladikavkaz Um menino usando o chapéu Alanya Escrito Alanya A terra perdida A terra perdida Toda essa enorme região Da Alanya Que era o sul da Rússia Que foi sendo perdida E só tem os Ossetinhas Agora pequenininhos ali O próprio nome dos Ossetas Em Osseta Não é Ossético Ossético é o nome Que os georgianos Deram pra eles Os Ossetas Chamam de Irone Esse nome não tem a ver Com o Irone do Irã A palavra Irân Irânico Vem de Ariano Vem do termo antigo ariano Irone Vem do termo Ir Que era um termo antigo Para o Ir Vem do antigo irânico O Ir que é Homem Como em latim O Ir era homem Viril Virilidade Também em inglês A gente tem o Were Em Werewolf Homem-lobo Werewolf Lobisome Essa antiga palavra Indo-europeia Também existia Nas línguas irânicas E a origem é o termo Ir Mas o sufixo On Que é um sufixo muito comum Na língua cética E forma substantivos Inclusive nacionalidades Profissões Então Ir-on Aquela pessoa Que é um homem Uma pessoa Uma autodesignação Desses povos Em Tietchano Os ossetas São chamados de Hiri Hiri Porque eu não sei Mas é interessante Esses povos do Cáucaso Cada um tem um nome Diferente para si E para os outros Dê uma olhada No meu vídeo de Tietchano Aqui Eu tenho o vídeo de Tietchano Que é uma língua do Cáucaso Segundo o Trabiqirã O ossético Eu tenho o vídeo O vídeo de Circassiano Que é uma língua Mais obscura Ali Não tem nem uma república Própria A Circassia É bastante russificada Não tem Uma política linguística Estica tão clara Eu tenho o vídeo de Georgiano Também Que é uma enorme língua do Cáucaso Essas línguas Não tem nada Vem entre si Então o Georgiano O Circassiano E o Tietchano E o Tietchano Não são relacionadas Nem entre si São línguas do Cáucaso Tem mais línguas Do que toda a Europa Existem mais de 50 línguas No Cáucaso Tá O resto da Europa Se contar de Portugal Até a Rússia De Lisboa Até Moscou Deve ter umas 40 línguas Tá Contando aquelas linguinhas Bem pequenininhas E obscuras Não deve ter mais Do que 50 línguas No Cáucaso Tem mais de 50 línguas Tem pelo menos Uma 52, 56 línguas Faladas no Cáucaso Seja na parte Rússia Ou naquelas outras repúblicas A Geórgia Armênia Azerbaijão E aqui a gente vê Uma amostra de som Uma amostra de áudio Do Ossético falado Tem uma televisão Ossética Em Ossético Na Rússia E eu achei Essa amostra de áudio Muito clara Dei uma olhada aqui Dei uma escutada Daí eu já volto Oi, Jair, Khorj Embalam ta Ejira rada Estudia Nesvalda Estadun Khorzime Un arxait Tam Simadish Aq Irmajita Basit Tk Kânânil Savart Tk Uitana Tk Kibaj On Zast Tk Na Uajjita Tk Tk Od Rai Daim Na Respublikaya Ejbara Koto Afeza Khorj Dar Aqru Zaut Tk Jigam Arxait Tam Al Hujan Concursta Olimpiada Olimpiada Khorj 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 A CIDADE NO BRASIL apresentação. À medida que eu deixei aqui, sobre essa pesquisa, eu já me ouvii muito. Você pode aprender nessa pesquisa, mas tem uma pesquisa? Você pode aprender como a liga qual você faz. Então, agora chegando na fonética, agora que a gente ouviu a língua, chegando na fonética do idioma, aqui são as vogais do assético, um sistema vocálico bem simples, tem I, E, ã, essa letra que é o I, I do russo, esse BL do alfabeto cirílico é uma letra ã fechada, uma central fechada, não é igual a do russo, é um pouco diferente, é o ã, não é ã, ã. Essa letra que é única do alfabeto cirílico, só o assético usa essa ligatura do A com o E, esse A e o E grudado do cirílico, só o assético, nenhuma outra língua que eu uso no alfabeto cirílico tem essa letra, que representa o som A, é um A quase tão aberto quanto o E, mas um pouco menos aberto, depende também do falante, então é o som do E, o resto é igual, A, O, U, não tem as vogais arredondadas, é ã, nem ã, ao contrário do tietchano que tem, aqui a gente vê as consoantes do assético caracterizadas por, não só a posição de consoantes simples e aspiradas, mas também a consoantes simples e glotalizadas ou ejetivas, né, quando tem um pga, 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 ga, ca, tem uma ejeção glotal depois na consoante, isso é muito típico das línguas do Cáucaso, muito provavelmente uma característica fonética que o assético adotou pelo convívio prolongado com as outras línguas do Cáucaso, como o tietchano, o ingushi, que está ali do lado, o ingushi é um parente do tietchano, né, as línguas ali como abicásico, abás, o georgiano também, claro, né. O sistema gramatical é rico em casos, o assético tem oito casos, não é uma língua ergativa, ao contrário das línguas típicas do Cáucaso, como o próprio georgiano, que é de ergatividade cindida, o tietchano é ergativo, né, tem que assistir o vídeo do tietchano para outras línguas, como o Yanomami, que é uma língua indígena do Brasil, ou o Kayapó, que são línguas ergativas, porque a ergatividade é um tipo de marcação de casos diferente, especialmente no que tange os argumentos verbais, a marcação dos argumentos verbais, sujeito e objeto, é um pouco diferente. O assético é uma língua nominativa como as línguas típicas da Europa, a maioria das línguas do mundo, então tem o caso nominativo, que marca o sujeito, mas também pode ser o objeto direto do verbo, contando que esse objeto seja indefinido ou inanimado. Então o nominativo não muda quando você usa uma palavra com um objeto, se for inanimado ou indefinido. Quando a palavra for animada ou definida, e o objeto de um verbo, o objeto de uma proposição, ela vai ser usada no genitivo. Depois tem os outros casos menos argumentais, é mais periféricos, o dativo, que é o objeto indireto, o ablativo, que indica afastamento, né, pra longe de, partir, vindo dali, né, de longe, saindo dali. O alativo, que indica direção para, para lá, em direção àquela região. Inessivo, que está dentro dele, estou em casa, estou na cidade. O adessivo, que está perto de, sobre, né, grudado lá, na presença de, perante a... O equativo, que indica igual, eu sou igual, eu trabalho igual um cavalo, ele, né, trabalha que nem um louco, né, comitativo, quem diga com, com quem você está, a companhia. Embora eu ache que também aí tem uma função instrumental também, né, como... Quebrar o vidro com o martelo, né, seria o instrumento da ação. Aqui um exemplo prático de marcação de caso, né, no ascético, singular e plural, na palavra ser, que é cabeça, essa palavra bem irânica, porque no persa ainda é ser também. No persa ser também é cabeça, quase igual. Aqui a gente tem aqui, né, no cirílico, o cético, e transliterado em alfabeto latino, pra quem não sabe cirílico, tá ali a romanização. É ser, ser, serem, ser, me, serem, 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 serem. No singular, no plural, se coloca o sufixo te. quase toda palavra faz o plural com tá embora isso implique algumas irregularidades na raiz o sufixo é sempre tá e os casos do plural são marcados pelos mesmos sufixos que marcam o caso do singular isso é uma declaração bem aglutinativa bem assim o morfema é bem separado, bem segregado bem definido, tendo aquela função definida no singular no plural é uma coisa bem diferente das línguas endoropéias tradicionais então essa declaração provavelmente foi redesenvolvida pelo ascético e tempos modernos, já ali no seio das línguas calcásicas, por influência de alguma outra língua, a declinação original das línguas endoropéias não tá mais preservada no ascético, essa declinação aí não tem nada a ver com o endoropéu tradicional provavelmente as línguas cíticas estavam perdendo já isso aí, o Alano já tava perdendo isso aí, e a declinação antiga do irânico que tava muito presente, a gente vê no sânscrito muito fortemente, no pérsico antigo também no avéstico, que era uma língua de 4 mil anos atrás, mas hoje em dia já acabou, e essa declinação que ele desenvolveu aí, até com mais casos que a língua ariana antiga, o ariana antigo tinha os 7 casos endoropéu original, os 7 fora o vocativo, ali tinha uns 7 casos, e aqui a gente tem mais que isso a gente tem 9 casos, mas é um desenvolvimento moderno não é uma herança endoropéia então quando a palavra termina com vogal, com besta, que é país você coloca uma vogal uma semivogal, buffer pra impedir o encontro vocálico basta mais o i, em vez de bastai, é bastai-e bastai-en você coloca esse essa semivogal aí no meio, com i pra indicar, separar as vogais a terminação da vogal da palavra final a formação do plural, como eu já disse tem um pouco de irregularidades vamos ver aqui roch, que é montanha faz plural rechta zong, o chong que a mão, as vogais sibilantes, muitas vezes se palataliza, a maioria dos falantes hoje em dia palataliza as sibilantes automaticamente então aí é chong seria zong, né, escrita mas fala chong-changta mão em mãos, né arm é braço, curiosamente arm, armta don, a gente já viu aquela palavra que eu ouvi dos rios a dona é rio praudeta que são águas ou rios tisg que é menina faz tisdeta fed que é pai faz fedelta você é bem irregular o assético tem preposições que muitas vezes são derivadas de substantivos e algumas são realmente preposições parece que são posposições, na verdade são colocadas depois do substantivo e elas exigem tipicamente o genitivo da palavra então a gente tem aí do e dona e ashtalua ashtalua do e dois dona é o genitivo de rio nota que os numerais e o assético pedem o genitivo singular da palavra tá, então se eu falar dois rios você não fala dois rios você não coloca dona no plural que seria data, né você coloca dona do rio dois do rio três do rio quinze do rio diwidone ashtalua ashtalua é entre e diwidone é dois do rio dois rios me serme ser é cabeça ser é cabeça e também significa sobre na cabeça de serme é me serme me é serme na minha cabeça assim, em cima de mim de fersme em volta de você os pronomes em ossético são bastante indo-europeus ainda apresenta bastante serme pronominal indo-europeu pelo menos assim, no geral embora, como eu disse as terminações de caso pareçam ser em grande parte invenções modernas a gente tem uma forma es da primeira pessoa eu, né es, similar ao do eslavo em búlgaro é as em búlgaro o pronome as é eu similar ao ego do latim do grego do latim ego es e o oblíquo dele com o me nada mais indo-europeu do que ter esse paradigma o me me min men 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 aquilo é o min mai mai moi mne que a gente vê em todas as línguas indo-europeias na segunda pessoa também é o d d é tu é o tu do indo-europeu o oblíquo é del del and din tem uma forma uma forma longa e uma forma enclítica a forma longa é acentuada e a forma enclítica ela é átona e colocada ativamente logo antes do verbo de maneira átona como os enclíticos ele me viu no português como a curta no ascético é me também uma coisa do plural a gente tem mar que é nós também bem indo-europeu e shemar que é vocês aí já deve ser uma inovação irânica shemar é bem similar ao persa shomar shomar é vocês em persa no Irã então a gente tem aí uma talvez seja por influência do persa recente isso não parece uma coisa do Irã no antigo no cálcas houve uma influência muito forte do persa durante a idade média até a idade moderna até os russos chegarem lá e expulsarem os persas o cálcas tinha uma influência muito forte na pérsia medieval e na pérsia moderna então esse shemar ainda parece um empréstimo persa não é uma eu acho que não é uma coisa muito antiga do ascético não mas posso estar enganado aqui a gente vê os pronomes em em ossético em persa e em yagnob que é aquela língua descendente do antigo sogdiano que é uma língua falada no interior na esquina do tajiquistão em yagnob é o sogdiano moderno uma língua irânica extremamente interessante muito pouco estudada eu cavoquei pra vocês aí a gente vê os pronomes aí segundo a pessoa plural em ossético é shumar em persa moderno do Irã é shomó em yagnob é shumó os possessivos pessoais são a forma genitiva do pronome tanto átona quanto tônica at chinig men u at chinig esse livro men u meu é u e e não vai bocer at me chinig u isso meu livro é ou seja esse é meu livro a locução nominal a sintagma nominal é dan determinante adjetivo nome ou seja o determinante vai no começo palavras como este aquele então o primeiro adjetivo vem depois do nome palavras como bom mal grande pequeno depois o substantivo final esse grande livro esses livros grandes só o substantivo é pro plural em o cético a gente não tem declinação nem do determinante nem do adjetivo pro plural nem pro caso então os determinantes e os adjetivos são inflexíveis quando estão na oração subordinada na locução nominal e aí só se declinam se eles foram usados sozinhos como se fossem substantivos senão a terminação de caso vai só no substantivo aí é um adjetivo plural para esses livros grandes aqui a gente vê os pronomes de terceira pessoa do cético aqui na verdade são demonstrativos palavras que ficam esse e aquele a é esse a gente viu aí at é a forma adjetival que vai junto com o substantivo quando você fala só esse esse é bom eu quero esse como sozinho como se fosse um substantivo um pronome não é só a e o plural adon e no predestante aquilo que é aquele eu quero aquilo aquele ui e uidon ui uidon o pronome aí é declinado como se fosse mais ou menos um substantivo tem algumas irregularidades a gente tem atinengu isso é um livro aí o a não é at atinengu seria esse livro aqui é atinengu isso é um livro atinengu uirishag u esse livro é russo uirishag uirishag atinengu uirishag 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 esses livros são russos os interrogativos bem do europeus também ti quem no oblíquo a raiz muda bastante a gente tem ti que é a forma nominativa nos casos oblíquos a gente tem kei kemen kemer etc coloca as terminações que a gente viu nas tabelas a forma inessiva está dentro de que é kem também significa onde ou seja em que isso é muito típico nas línguas indo-europeias usar uma declinação do pronome interrogativo para indicar o advérbio de lugar ocorre também e te que é o que te é te a pronúncia vai ficar quase igual fica te na prática é palatalizado essa das formas generativas de te te é menos irregular o adjetivo interrogativo qual que te ou te aqui alguns indefinidos alguns pronomes indefinidos e pronomes negativos a gente tem tider 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 isto kachider isket nici nici niketsu epet alci al elas ine ou ender ine ou ender é muito indo-europeu ine e ender para ine parece o inoi do indo-europeu ine do eslavo e ender é o alter é o under do alemão alter a alter do latim bem hétero héteros do grego aqui os interrogativos osséticos listados completamente te te quem que é onde que é pra onde que é de onde que é de quando que é de me que é até quando que é daí que é desde quando que é como que é quanto e alguns indefinidos aí que sobraram iskem nikem algum lugar qualquer lugar kamden algum lugar também isket algum tempo de vende cad que é quando nikad nunca aqui a gente tem mais umas palavras de tempo como nir que é agora wed den abon é hoje abon vem de dia abon é esse dia abon é esse dia hoje não ontem reichon amanhã wed então também ano passado feron feron me lembro pereci do grego pereci ano passado ano passado no grego enderash que é também ano passado em ossético vem de ash que é ano aqui a gente vê um verbo verbo ser verbo ser estar no ossético no presente no passado no futuro e no subjuntivo presente também tem o gerúndio eu participo passado aí embaixo a gente vê que no presente é den eu sou as den did você é tu és na terceira pessoa tem três formas eu não consegui depender qual é a regra de uso eu vi que o u é mais usado mas is e i também ocorrem então tem u is ou i na forma do nós a gente tem stem vocês stud no passado a gente vê que é usar a raiz similar ao infinitivo with ten with te etc with genen esse infixo infixo não é o sufixo interno gin usado para fazer o futuro de vários verbos e o subjuntivo também parece derivado da mesma raiz que forma o infinitivo wine um pouco irregular tem mais formas tem uma forma habitual que é derivada de um outro verbo de acostumar ser tem também um passado mais que perfeito o subjuntivo tem um passado subjuntivo também o verbo é complexinho mas todo esse paradigma parece ter sido com exceção do presente do presente do verbo ser acho que tudo é uma as terminações ainda lembram o indo-europeu a gente vai ver os verbos normais é que as terminações ainda são derivadas do antigo irânico e consequentemente do antigo indo-europeu mas por enquanto tem que entender a gente tem que entender que todas as línguas irânicas até onde se sabe tem uma característica muito marcante até em relação às línguas da Índia que se separaram todo verbo é sempre separado num tema presente e tema passado quem estuda persa vê isso claramente também no curdo isso é muito presente todo verbo você tem que saber o tema do presente e o tema do passado geralmente o tema do presente o tema do passado é usado para o infinitivo o tema do presente é bem similar só que sem um D ou um T que marca passado então a gente geralmente tem uma marcação do passado o tema do passado se distingue do tema do presente pela presença do D ou do T no final no persa no curdo no pasto isso é bem comum dessas línguas então a gente por exemplo o verbo verbo vergin que é o verbo amar faz o tema passado vergt então a gente vê que tem um T aí no final marcando o passado aj del vergin eu te amo demel warges você me ama aqui é a conjugação do verbo amar no presente e no passado você vê que as terminações mudam a terminação no passado não é igual a do presente não é só que acrescentou T as terminações pessoais também mudam vergin no presente é vergin verges vergi vergem verjut vergent bem indo-europeu também típico das línguas europeias no passado também mais ou menos tipicamente indo-europeu aqui um verbo reflexivo que usa o pronome he reflexivo que tem que ser colocado como possessivo me me he seria mais ou menos como no inglês myself o meu si o meu eu estou me barbeando estou me depilando eles estão se barbeando aqui uma lista de verbos de um acético com o infinitivo e o tema do passado lado a lado e a tradução na verdade o infinitivo é a primeira pessoa do passado para vocês verem mais ou menos como funciona o sistema você vê que alguns são bastante irregulares mas no geral o sistema é relativamente relativamente fácil de aprender é só você saber essas duas formas todas as formas do verbo vão derivar ou do tema presente ou do tema passado alguns verbos mudam se forem transitivos ou intransitivos o verbo nascer tudo bem arin nascer gurin dar luz a tem que diferenciar isso mas tem verbos aí como matar e morrer tudo bem marin e melin mas destruir destruir alguma coisa ser destruído um é kalin e outro é kellin kalin é despejar kellin é fluir schaffin é perder schaffin é se perder rushin é escutar e rushin é rishin seria mais ou menos como rishin ou rushin acho que é essa combinação de w com y se não fica rushin é ser escutado então tem uma forma passiva sintética usada meramente com uma leve mudança da raiz do verbo você muda a voz do verbo isso acontece nas línguas persas mas acontece com o sufixo an tem um elemento an é uma sílaba colocada lá essa mudança por mutação vocálica não é muito típica da família não talvez seja uma coisa cítica aqui tavin tafshin esquentar e ser esquentado reduvin redufshin rasgar e se dividir kalin kalin demin demshin squinin 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 que é inchar e ficar inchado tem verbos que contudo alteram como em português acontece assim com as europeias tem verbos que podem alterar entre transitivo e intransitivo ativo e passivo sem nenhuma mudança como quebrar em português a gente pode falar eu quebrei a janela que é a forma ativa o agente quebrou o paciente alguém quebrou a janela e a janela quebrou o copo quebrou o copo foi quebrado mas o verbo não precisa mudar para isso tem verbos que tem uma forma passiva e ativa podem ser usadas em ambas as vozes sem nenhuma mudança no cético também tem isso alguns dos verbos são shetting shujin futjen achchen achchen que é ferver e ambachchen são praticamente os mesmos verbos que fazem isso nas línguas europeias e nas línguas do mundo em geral tem uma uma carga semântica por trás algo meio que inerente a processos inerente a interno nas coisas transformação de estado quebrar queimar cozinhar ferver esconder esconder está um pouco estranho mas o resto é bem verbos de processo então você vê que aí a gente tinha visto o verbo amar o verbo amar é transitivo os verbos em o cético no passado eles tem dois conjuntos de terminações verbais um conjunto transitivo que a gente viu no verbo margin um conjunto de terminações intransitivas que a gente vai ver em verbos que são indelentemente intransitivos ou em verbos que variam como shetting shast parecido inclusive deve ser parente do persa checast que é quebrar checastando checastando é o verbo quebrar em persa você vê que o shetting no presente não tem como distinguir shetting é quebra no sentido que eu quebro alguma coisa ou aquilo quebra não dá pra saber mas no passado você tem que distinguir então eu quebrei a janela shasta se a janela quebrou seria shastish a forma ativa da terceira pessoa ativa e passiva transitiva e intransitiva no passado você tem que indicar pela terminação adequada se o verbo transitivo é ativo ou passivo transitivo ou intransitivo os verbos tem um caso ativo também que é feito com o auxiliar kenin que é o verbo fazer o verbo fazer é usar como auxiliar então jonin é saber jonin kenin é fazer saber ou seja ensinar kenin é comer kenin kenin é fazer comer ou seja alimentar esbelin é mover se assim mesmo esbelin kenin é mover algo fazer algo para se mexer tem uma frase passiva que é feita com o auxiliar tchauin que é o verbo ir o aspecto verbal é interessante o aspecto verbal é uma coisa que quem estuda a língua eslava sabe um pouco disso o aspecto verbal geralmente é uma distinção entre perfectivo e imperfectivo o perfectivo indica uma ação específica tem começo meio e fim uma ação única e singela a passo que o imperfectivo designa meramente a ação no geral ou repetida ou genérica não está falando uma ocorrência específica está falando em ficar fazendo aquilo independentemente de ter um caso específico uma ocorrência definida o assédio também tem um sistema vagamente similar ao sistema eslavo fico pensando será que as línguas eslavas na idade média não foram na verdade influenciadas pelas línguas irânicas pelas línguas cíticas e alânicas que se espalhavam até a Hungria até a Esnováquia até a Polônia ali era dominado pelos pelos povos irânicos estudando isso aqui tem a impressão que na verdade o eslavo teria influenciado o assédio mas eu acho que foi o contrário o sistema de aspecto das línguas eslavas pode ter sido uma influência cítica sobre o eslavo uma influência alânica um desses povos então tem verbo que são inalentemente perfectivos ou imperfectivos em um cético jurin é falar imperfeito mas chagtin é dizer perfectivo detin é o verbo dar no geral ficar dando estar dando iratin é o verbo dar uma coisa específica num momento específico numa ação específica uma ação de doação específica quando você coloca um verbo um perfixo num verbo imperfectivo ele vira perfectivo igualzinho nas línguas eslavas então chagrin que é o verbo ir coloca o prefixo ra que indica pra fora ra chagrin ir pra fora mas daí ele deixa de ser um verbo imperfeito passa a ser um verbo perfectivo ir pra fora o verbo perfectivo em rossético tem presente ao contrário do eslavo o que acontece nas línguas bálticas também os verbo perfectivos em báltico lituano tem uma forma presente mas no presente eles adquirem uma leitura uma leitura habitual que não é condizente com a perfectividade então é uma coisa bem anômala eles só são perfectivos no futuro e no passado ao passo que o sufixo chai transforma o verbo perfectivo esse verbo que foi prefixado e virou perfeito ele pode ser transformado de volta no imperfectivo sem colocar o prefixo chai entre a raiz e a terminação verbal ra chai ele saiu ra chai ele estava saindo ele saia e como é típico das línguas não só irânicas modernas como também uma boa parte das línguas da índia e também do cálculo as línguas do cálculo em geral tem os chamados verbos leves são verbos feitos de um substantivo mas vai fazer ou algum outro verbo que ajuda a verbalizar certos substantivos ou adjetivos em vez de você falar que você vai acessar alguma coisa você fala eu vou fazer acesso que nem em português você pode falar eu vou usar eu vou fazer uso de alguma coisa então no ocético também tem arfe kenin arfa é agradecimento arfa kenin é agradecer arruis é ajuda arruis kenin é ajudar fazer ajuda e assim por diante isso no persa tem que nem maato e no tietchano também talvez seja uma influência uma evolução dessas línguas que vão do cálcaso até a persa até o afeganistão o pátio também é assim as línguas indianas também são assim talvez isso tenha evoluído nas línguas indoáricas e por influência do persa ter talvez se transplantado para a região do cálcaso devido a influência persa na região muito forte quando o verbo tem kenin ele vira verbo transitivo para fazer a forma intransitiva dele ou passiva você coloca o verbo win que é o verbo un que é o verbo ser e o kenin e o kenin é unir e o win é tornar-se um unir-se assim mesmo ficar unido e aqui a gente vê os numerais nas línguas irânicas em persa em curdo o curdo é curbande o pasto e no o cético até o numeral mil até cem depois mil no o cético realmente é mais aberrante por ser um ramo irânico mais distante ele também é mais influenciado pelas línguas calcásicas e o cético originalmente a partir de 20 tinha um sistema vigesimal de contagem ou seja pra você falar 30 você falava 20 mais 10 pra você falar 35 era 20 e 15 40 era 2 e 20 55 era 2, 20 e 15 e assim por diante o cético moderno ele pode usar ambos mas prefere o sistema decimal talvez por uma facilidade maior por influência do russo que é decimal a gente tem aí uma dois sistemas de contagem a partir de 20 até o 7 inclusive duas palavras diferentes pra 20 na língua então é isso se vocês gostaram do vídeo deixem o like aí embaixo é um vídeo longo uma língua muito estranha mas que vale a pena assistir até o final porque é uma língua que vocês não vão ver em lugar nenhum eu cavei muito pra achar esse material demorei bastante pra fazer esse vídeo porque é difícil ler o material de o 7 que está quase todo em russo em livros obscuros da luna soviética e não se esqueça de entrar em contato comigo quem quer aprender línguas eu ensino inglês alemão outras línguas europeias também ensinando línguas clássicas como latim e grego na minha mentoria onde eu ensino online eu ensino pela própria internet em chamadas de vídeo comigo mesmo pessoalmente vocês podem aprender línguas vocês podem ter acesso a um dicionário online e temático que é um dicionário multilingüe e temático inteligente que já tem 14 línguas europeias principais estou adicionando também línguas asiáticas e também línguas clássicas como latim e grego antigo o grego antigo está entrando agora também agora em julho de 2023 ele está entrando no dicionário e vocês podem também acessar a versão gratuita do meu dicionário mais informações sobre o sistema de mentoria como entrar em contato comigo como também se vocês querem só comprar o acesso ao dicionário online vocês podem acessar tudo nos links aqui abaixo do vídeo no meu canal do youtube e a gente se vê então no próximo vídeo até mais